Fala galerinha, aqui tá ligadinha aqui no canal Guru do Amor com Rafael Coutinho Muito prazer quem vos fala, sou eu mesmo, o Guru do Amor Antes de mais nada, eu quero pedir um farrozinho pra você Só, é uma coisa simples, se inscreve aqui no canal, marca pra receber as notificações E também vai lá no nosso Facebook, na nossa fanpage A nossa fanpage é Guru do Amor com Rafael Coutinho Simples Faz até umas tetinhas, né? Molezinha Bom, pra você que tá chegando agora, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o nosso canal É simples, você vai assistir o vídeo, vai deixar o seu comentário com o seu nome, a sua pergunta e de onde você é Não esquece da sua idade também, tá bom? Também é bem importante E lá eu vou ler e assim que possível eu vou respondendo as suas dúvidas Lembrando que elas são sempre amorosas, lucas de amor, problemas na vida O que eu puder ajudar eu farei, tá bom? Nem sempre eu vou conseguir, mas vou tentar Valeu? Então é isso, por hoje é só Fica por aí, daqui a pouquinho tem o primeiro episódio Um beijo Beijo na bunda, lógico, né? Porque porra, beijo normal não tem graça Beijo na bunda Tchau, gente Beijo Tchau, gente Tchau